Jogadores e jogadoras de Minecraft, estamos de volta para mais um episódio da nossa série, pessoal. Sim, eu fui atrás de mais um urso, eu quero fazer uma família de urso aqui, e deu trabalho, pessoal. Não foi nada fácil trazer mais um urso para cá. Para quem está acompanhando a nossa série sabe que deu muito trabalho trazer o primeiro urso. Imagine, então, você acha que foi trabalho trazer um urso, né? Imagine, então, criar um bioma de urso para eles, né? Então, eu fiz também aqui uma casinha de urso, fiz também aqui, opa, spoiler, uma casa também de panda, um bioma de panda e um bioma aqui de urso. O urso a gente já sabe quem vai ser. A gente tem dois ursos, e eu vou mostrar nesse episódio quem vai ser os ursos, tá? Lembrando que cada animal aqui no nosso mundo de Minecraft é um inscrito, então já deixa o nome de vocês aí nos comentários para... A gente vai atrás de panda, né? Para quem sabe vocês serem o panda aqui do nosso mundo. Bom, mais um urso polar. Eu quero fazer uma família de urso polar aqui, então eu tive que buscar mais um, né? Eu não sei, eu não faço a mínima ideia como eu vou fazer eles terem filhote, porque eles não comem. Eu tentei todos os tipos de peixe, eles não... Ele não come, né? Pelo menos esse urso aqui que eu fui... Ah, já gostou de você, ó. Trouxe um amiguinho para você, amigo. Agora sim, hein? Temos dois ursos, eu já sei quem vai ser os dois, E eu quero que eles façam filhotes, né? Para a gente ter vários e vários ursos polar. Mas aí, pessoal, eu vou precisar de vocês, tá? Deixa nos comentários como eu faço para eles... Fazerem amorzinho e terem filhotes, né? De urso polar. O meu medo é que eles tenham filhote e a hora que eu vier aqui, né? Eles me ataquem, tá bom? Isso pode acontecer. Já que eu estou pedindo ajuda... Pessoal, por que eu coloco salmão aqui? Eu vou lá na minha vila, né? Tem um rio lá, não sei se dá para ver daqui. Ah, esses aqui não tem. Mas lá na minha vila tem salmão. Eu trago eles no balde e jogo eles aqui. Eles somem. Não sei por quê, tá bom? Então a gente criou em live, tá, pessoal? Esse bioma aqui de urso. Aquele lá é o Yuri. Eu tinha feito um boneco de neve, Só que os zumbis atacaram o meu boneco de neve e ele morreu. Isso é rápido mesmo, né? Olha isso aqui como eles estão rápidos. Ah, mano, você está de brincadeira com a minha cara, né? Olha quem apareceu ali, ó. Mano, você dá uma explodida aqui. Vai um monte, mano. Cadê meu boneco de neve? Ah, mano, ele matou meu boneco de neve. Ah, mano. Ah, você vai morrer, cara. Pelo meu boneco de neve. Mano, eu vou morrer, velho. Mano, eu vou morrer, cara. Socorro. Chama o Batman, mano. Ai, morri. E morreu. Então eu fiz uma estátua do Yuri. O Yuri é o nosso boneco de neve. Ah, eu não vou criar outro boneco de neve porque eles morrem. Então eu vou ficar fazendo estátua gigante, né? De boneco de neve. Bom, pessoal. Vamos descobrir quem é esses dois ursos polar, né? Lembrando que a gente já fez também o habitat aqui do urso panda. Então já deixa o nome de vocês aí. Fala, eu quero ser o urso panda. Quem sabe vocês aí, um de vocês aí é o nosso urso panda. Lembrando que a gente vai buscar também dois ursos panda para fazer filhotes, né? Eu acho mais fácil. Traz um casal, né? Eles fazem filhotinho e aí é sucesso. Bom, a gente fez também aqui, pessoal, em live o estábulo dos cavalos. Então o nosso amigo pé-de-pano está aqui. O mago também está aqui. E só, né? Que a gente só tem dois cavalos. Ó, o pé-de-pano lindão com armadura de diamante. Eu consegui mais uma armadura de diamante. E o mago com armadura de ouro. A gente fez também aqui o celeiro. Só que, cara, é muito difícil fazer concreto, né, cara? Concreto, é. É muito difícil fazer concreto, cara. Então eu não terminei ainda. O JP... Foge agora! Cara, o JP estava fugindo demais, cara. Eu não sei como ele estava fugindo, mas ele estava dando uns perdidos aí. Agora, ele não foge. Aqui ele não consegue fugir. Então a gente trouxe todos para cá. Opa, spoiler. Não posso mostrar quem vai ser aqui no inscrito ali. Então vamos comprar a Gamertag para colocar o nome do nosso Zurso Polar. E a gente vai trazer o Miraí para a nova casa dele. É, galera, eu fui um pouco injusto com o Miraí, né, da última vez. Eu amarrei ele. Cara, eu amarrei o Miraí para a gente fazer um rolê com o pé de pano, né? Então eu fiz um bullying com o Miraí para dar um rolê com o pé de pano. E ele não está muito legal comigo desde que aconteceu isso aí, tá, galera? Então eu vou ter que... Essa porta eu nunca consigo entrar de primeira. Eu vou ter que conquistar o amor dele novamente, né? Eu vi que estava dormindo. Não dá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá comprar e depois eu venho dormir. Eu vou ter que reconquistar o amor dele. Então eu fiz uma casa exclusiva para ele. E aí, pessoal, eu vou tentar. Eu vou tentar, tá? Porque eu não sei. O Miraí é meio estranho. Eu vou tentar encontrar... Nossa, eu precisava dar ferro para você, hein? O Denis está o pó da rabiola, velho. O Jack está de boa. Mas o Denis está o pó da rabiola. Eu precisava dar ferro para eles, mas eu não sei se eu tenho mais. Eu tenho. Eu só não sei onde está. Galera, não faço a mínima ideia onde eu vou ter ferro. Não morre. Denis, não morre. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais fazer estátua. Hum, vai escurecer. Galera, para quem não sabe, eu jogava na versão do Windows 10, né? Agora eu estou jogando na versão do Java. Não tem como você ficar vivo ao cair da noite. Caiu a noite aqui, mano. Você vai morrer. Está vendo que eu coloquei cerca em tudo? É muito difícil jogar noite. Vamos comprar, então, o Gamer Tag. Aê, pô. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Para quem não está acompanhando as lives, né? Tem muitas mudanças, galera. Eu fiz um carro de sorvete. Hehehe. Aqui eu sou sorveteiro. Eu escutei esqueleto, hein? É, eu escutei esqueleto. Esse aqui é o Juan, o pirulito. Todas as franquias aqui de cachorro... O trailer de cachorro quente e o trailer de sorvete é do Juan, tá bom? É a franquia do Juan, o Juan Pirulito. Então, aqui a gente tem um carrinho de sorvete. E aqui atrás a gente tem um carrinho, né? Um trailer de cachorro quente. Não, acho que eu errei, né? Esse é o trailer de cachorro quente. E esse aqui é o trailer de sorvete. Eu vou fazer mais alguma coisa aqui no meio. Não sei ainda. Vou pensar. A gente terminou o celeiro. Não lembro se a gente tinha comentado. Não, acho que no último vídeo ele estava em construção, né? Terminamos. Deu trabalho, mas terminamos. Eu tirei o Samurai Nerd daqui, levei ele para lá. Tirei as ovelhas daqui. E o Mirei está aí. E aí, Mirei? Deixa eu lá conversar com ele. E aí, Mirei, seu fofo? Então, galera, o que aconteceu? Ei, ei, droga! Meu Deus! O que aconteceu, galera? Eu levei todo mundo lá para Chernobyl, né? Chernobyl é a cidade. Eu levei todo mundo lá para o celeiro. E levei todo mundo, os cavalos, para o estábulo. E deixei o Mirei aí, né? Então, o Mirei está meio caberoso. Ele está meio desconfiado. Eu não sei, cara. Ele está estranho. Mas eu vou levar ele agora para ele conhecer a nova casa dele, cara. Ele vai ficar muito feliz. E aí, ele vai voltar a me amar. Eu acho, né? Não posso perder o amizade de burrinho mais lindo. Comer, né? Senão eu vou morrer. Vamos lá. Vamos colocar agora o nome dos ursos. Vocês vão descobrir quem é os nossos dois novos ursos. Nossa, o Jack tapou na rabiola. Preciso dar um jeito. Deixa eu colocar aqui. Não! Meu Deus! Como assim? Sorte que eu não morri, cara. Eu não estou usando armadura por conta... Eu estou usando armadura? Não tenho certeza? Não, não estou. Eu parei de usar armadura por conta disso, cara. Eu já perdi várias armaduras por conta disso. Os clippers explodem. Eu estava aqui colocando o nome e ele veio só... Ai, meu Deus! Uma vontade de chorar. Eu perdi uma gamertag. Eu perdi uma gamertag. Ah, mano! Bom, galera. Peguei também aqui, ó... Ferro. Então, deixa eu colocar no... No Denis. Ah, agora está novinho em folha, hein, Denis? Eu já tive que buscar de novo esmeralda. Então, eu já coloquei umas barras de ferro no Denis. Vamos lá comprar gamertag agora. Ai, meu Deus! Cara, esse jogo é muito osso com o Creeper, cara. Bom, pessoal. Estamos aqui, então, com a segunda gamertag. Tomara que eu não seja explodido de novo. E vamos colocar o nome aqui no segundo urso. Pronto, pessoal. Agora, os dois ursos já têm nome. E vamos lá batizar os dois ursos. Depois a gente vai pegar o Miraí, tá? Levar o Miraí para a sua nova casa. E vamos ver se ele volta. Me saia comigo. Porque ele está muito bravo, velho. Bom, chegamos aqui. Vamos colocar... Isso, vamos deixar o urso fugir. Vamos colocar primeiro... Cadê o urso mais velho? Esse aqui, ó. Esse aqui vai ser, então, o... Nathanael! Aê, Nathanael! Ursão Nathanael, hein? E aqui, a gente vai colocar a esposa do Nathanael. Aê, Amanda! Aê, sim, hein? Nathanael e sua esposa. É verdade mesmo, tá? O Nathanael é o meu grande amigo desde 1900, bolinha. E ele é casado com a Amanda. Então, agora, eles estão aqui no meu mundo. Nathanael, faça muitos ursinhos. Faça vários ursinhos aí que eu quero isso aqui, ó. Cheio de Nathanaelzinho, beleza? Bom, galera, Nathanael e a Amanda, então. Agora, eles vão ter que fazer vários ursinhos aqui, ó. Nathanael, volta aqui e faz... Olha lá. Ele ficou com vergonha. Olha lá, eu falei em fazer vários ursinhos. Eu falei, Nathanael, faz ursinho aí, ó. Ele ficou com vergonha. Esse Nathanael é muito estranho, cara. Bom, enfim. Agora sim, pessoal. Vamos pegar o Miraí. Vamos levar ele pra nova casa dele. Mostrar a nova casa pra ele. Só que... E eu vou ter que pegar o pé de pano de novo pra ir pra uma nova aventura, tá? Então, eu vou compensar... Eu vou compensar o bullying que eu fiz com o Miraí dando uma casa nova. Mas eu vou fazer outro bullying que eu vou sair com o pé de pano de novo, cara. Ah, Paulo, sai com o Miraí. É arriscado, pessoal. Essa aqui é a nova casa do Miraí. Ô, caprichei, velho. Ó, ó. Pensa aí, ó. O pé de pano e o mago, eles ficam juntos aqui, ó. Um celeiro deles. Dos dois, né? Os dois tem que compartilhar. Vai ter mais cavalos. Então, vai ter mais pra eles aqui, ó. E aí, ó. Olha o Miraí, cara. Tem um celeiro exclusivo pra ele. Ele é chicoso, cara. Quem tem uma varanda pra dar uma caminhada, uma corrida. Deixei comida pra ele aqui. Água. Ó. Filhazão aqui, ó. Vamos buscar ele pra ver se ele gosta do novo celeiro. Pra quem reparou, lá no urso, tá vendo? Ó, que tem uma cabeça de urso e uma cabeça de panda. Eu acho que eu vou fazer o rosto do Miraí aqui também, tá? Não tenho certeza se eu consigo, mas eu vou tentar. Bora lá buscar o Miraí. A pergunta é... Será que o Miraí vai gostar da nova casa dele, cara? Eu vou... Eu não ia falar nada, pessoal. Mas eu tava falando. Eu acho que eu esqueci de falar. Mas eu vou buscar mulas pro Miraí. Vamos ver se ele gosta. Ah! Como que o portão tá aberto? Cadê? Cadê o Miraí? Como que o portão tá aberto? Que fugiu, mano! Mano, mano, tá escurecendo, velho. Ah, não acredito nisso, mano. Vai dar ruim. Cara, não tem como ele fugir. Tá tudo cercado aqui, cara. Não tem como. Meu Deus. Onde ele foi? Não tem como. Tá fechado, tá fechado. Aqui eu deixei aberto. Ai, eu deixei aberto, cara. Mas é fechado. Ah, não. Ele tá aqui dentro da vila. Mano, cadê ele? Ah, não acredito, cara. Ele fugiu. Também eu fiquei fazendo bullying com ele. Mano, aqui é fechado, galera. Não tem como. Tá escurecendo. Nossa, tá escurecendo. Meu Deus. Eu tô escutando aranha. Aranha, tudo bem. O meu problema é escurecer. Nossa, tá escurecendo muito rápido. Eu tô ficando com muita fome, cara. Já vi um esqueleto. Já vi um creeper. Não, um creeper, não. Mano, vocês viram o Miraí, cara? Aqui não tem como ele ter vindo, cara. Meu Deus, cadê ele? Por que o Enderman tá vazio? Isso não é a minha casa. Não, olha lá a cara dele. Mano, um creeper, um zumbi, um Enderman. Eu tô pesado. Cara, não vai ter jeito, mano. Eu sei. Olha o que esse zumbi tá fazendo aqui dentro da minha vila. Não vai ter jeito, pessoal. Eu vou ter que dormir. E amanhã cedo eu vou procurar o Miraí. Não tem o que fazer. De noite vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Não, não vai abandonar o Miraí à noite. Eu sei, gente. Eu sei. Mas não tem o que fazer. Se eu for de noite, vai dar ruim. Tanto eu e ele pode morrer. Como assim? Ele fugiu? Como ele abriu a porteira? Eu sabia que ele tava tramando alguma coisa, cara. Ele não passa naquela porteira? Ele tá gordo. Mano. O que que é isso? Ué? O que que é isso? Mas... Ah, pronto. Eu morri, ó. Mas caramba. Eu tô sem armadura. Eu vou ter que buscar uma armadura. Onde eu deixei minha armadura? Ai, cara. Onde tá minha armadura? O que tá acontecendo com que minha armadura tá sumindo, cara? Não sei onde eu coloquei minha armadura. Perdi minha armadura agora também. É o que... Ai, meu Deus do céu. O que me faltava? Perdi o miraí. Perdi minhas armaduras. Tô com fome de novo. Essa... Essa cenoura. Serpa nada. Como é ruim ser vegetariano, cara. Você come, come. Tá sempre com fome. Não, cara. Não. Tá fechado. Eu fechei. Não. Não. Ele sumiu. Aquela parte, pessoal. Eu cerquei tudo. Por quê? O JP tava sumindo, tá? Só que o JP, ele fugia daquele local. Mas ele ficava na redondeza. Onde eu fui buscar ele e tal. Eu procurei tudo lá. Não tá. Aqui, ó. Aqui é água. Aqui não tem como também, né? Aqui tem terra. Terra não. Água. Já tô nem sei o que eu tô falando mais. Tô escutando zumbi, cara. Olha. Olha ele lá. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo aí? Mira aí. Eu preciso tampar essa caverna, mano. Cara, o que você tá fazendo aqui? Mano. Não, não vai aí não. Volta aqui. O que que? Ele tá aqui na... Não, não vou descer lá não. Tem zumbi. Você tá louco? Gente, eu preciso fechar essa caverna, mano. Essa caverna aí... Todas as cavernas que tinha por aqui eu fechei. Só que teve um inscrito que falou que eu tenho que olhar essas cavernas. Que pode ter tesouro, enfim, pode ser mina abandonada. Nossa, cara. Eu achei que eu tinha perdido dinheiro aí, cara. Mano, como você faz um negócio desse, cara? Eu fiz uma casa novinha pra você. Aí? Aí tá bravo. Você viu? Você viu? Tá bravo, cara. Tá bravo? Acabou com toda... Cara, essa não é só a nova casa. Não fica bravo, cara. Não fica bravo. Foi só um rolê com o pé de pano, cara. O Mirei tá muito bravo comigo, cara. Não fica bravo, não, cara. Bom, essa aqui é a sua nova casa, Mirei. Uh, você quase matou ele do coração, tá? Eu vou trazer novas amiguinhas pra você, cara. Eu vou trazer novas amiguinhas pra você, é. Uh, galera. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu ia atrás de aventura. Já tem 30 minutos de gravação. Não vai ter como, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma olhada na caverna que o Mirei tava. E... Depois eu vou fechar, tá bom? Eu vou ter que fechar, porque você viu, né? Eu vi que tinha um zumbi lá e eu... Eu tô sem amaduro. Eu vou dar uma olhada naquela caverna só por precaução. Depois eu vou fechar ela. E na próxima... No próximo episódio a gente vai em grandes aventuras. Tá bom. Eu vou comer aí, tá bom? Ele quase matou ele do coração de ter fugido. O que foi isso? Eu, hein? Ele quase matou ele do coração de ter fugido. Tá bom? Eu não sei se tem perigo nessas cavernas. Como eu falei pra vocês... Vai e siga a funda lá dentro. Não. Eu vou dar um jeito nessas cavernas aqui. Deixa eu comer uma batata. Olha o zumbizão lá já. Eu vou meter tocha em tudo aqui, ó. Nossa, vai ter... Eu tô sem... Eu tô sem armaz... Nossa, quantos zumbis, velho! O bom é que eu ganho XP. Vem. Vem, neném. Nossa, mano. De onde vocês estão saindo? É The Walking Dead, então? O louco, gente. Tem muito zumbi aqui. Vocês estão vendo, né? Eu devia ter trazido meu arco. Aí... Tá droppando esse negócio, cara. Aí ele pegou uma carne na mão. Que loucura. Aqui acho que é a caverna do Batman. Pode explodir, cara. Aqui não é nada meu mesmo. Aqui não é nada meu, cara. Pode explodir. Ai, meu Deus do céu. Gente, essa caverna é meio grande, hein? Aqui é água. Oh, tem ferro, cara. Preciso de ferro. Eu tô sem ferro. Meu ferro acabou. O que vim agora é lucro. Ah, Paulo. Eu não quero ver você caminharando, não. Galera, eu preciso de ferro, cara. Eu preciso de muito. Vocês não têm noção. Ah, Paulo. Faz a farm de ferro. Eu vou fazer. Olha a esmeralda. Esmeralda, eu não tô tão preocupado, galera. Porque eu fiz uma farm, né? De batata, de trigo. E aí eu faço, né? Eu faço a batata e já consigo vender. Oh, mais ferro, cara. Eu tô ligado aqui nos ferros, mano. Preciso de muito ferro. Tá? O que é isso? Ué? O que é isso aqui? Ah! Por isso que tem muito monstro na minha... Não, pera. Essa aqui não é encantada, né? Não, essa aqui não é encantada. Mas esse aqui também não. Ah, cara. Cadê o toque de seda? Deixa eu ver o que tem aqui. Oh, Marcela. Uhul. Pão, cara. Tá no balte. E aqui, o que que tem? Ó, TNT... Uh, TNT eu quero, hein? Pólvora, fio e... Armadura de fé. Uhul. Agora eu tenho todas. Eu vou roubar. Eu quero esses baús também. Só que é o seguinte. Eu não vou quebrar sem ter... A picareta encantada, galera. Porque senão vai acontecer o quê? Eu vou... Pode ser como quebre. Parece que tem um porco aqui dentro. Eu vou lá buscar uma picareta, então. Que eu tenho a toque de seda. Bom, eu acho que deve estar na minha casa. Eu vou aproveitar. Eu vou dormir. Pô, boa noite. Ah, eu vou à noite, cara. Eu sou malucão. Não tem medo, não. A picareta tá aqui, ó. Aí, cara. Eu vou levar o machado. O machado não é toque de seda. Por quê? Enfim. Vou levar a picareta, que a picareta eu tenho certeza. Vamos colocar TNT. Vamos colocar essas partes aqui que eu não vou querer perder, né? A cela vai que eu morra. Eu vou de noite mesmo, porque eu sou malucão mesmo. Tô sem armadura. Eu não sei aonde tá a minha armadura, galera. Não faça a mínima ideia. Eu já perdi a segunda armadura. Será que eu morri? Não lembro. Ó, já tem uma aranha aqui. Vem, aranha. Vem, vem. Só vem. Só vem. Só vem. 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 Porque, nossa, agora vai ter, vai ter inimigos aqui, hein? Tá bem iluminado, né? Olha, mais ferro. Não tinha percebido. Olha, mais ferro ainda. Meu Deus. Eu não tinha visto esses ferros. Eu vou pegar aquela primeiro, pessoal. Olha, mais embaldo. Eu deixei passar, velho. Nossa, eu, mano. Esse cara tava escondidinho, hein? Vocês viram, hein? Ô, mano. Liso, hein? Liso, hein? Muito liso. Liso demais. Deixa eu quebrar isso aqui. Aê. Ih. Ih. Ué. Essa aqui tem toque de seda, cara. Por que que não veio? Não sei. Nossa, que trabalho. Fui lá, peguei, trouxe pra cá e quebrou. Adiantou nada. Enfim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um furo gigante aqui, ó. Pra parte de baixo, pra gente ver se a gente acha. Bom, galera. O que que aquilo é brilhando? Ah, é um arco de um zumbi, ó. Pô, mas tem zumbi não, né? Esqueleto. Tem muito esqueleto aqui, ó. Deixa eu comer lá. Bom, galera. Vou finalizar o episódio por aqui, então. Não deu nada certo do que eu queria gravar. Mirei fugiu. Achamos uma caverna promissora, mas não adiantou nada. Meu Deus. Olha, você viu? 380 aqui na base da pancada, né? Olha, doeu, hein? Cara, eu vou morrer. Eu tô sem armadura, cara. Eu tô sem armadura? Eu acho que eu nem sei se eu tô saindo no lugar certo, galera. Não tinha esses ferros aqui. Não me segue, porque eu tô perdido. Ah, tá, 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 tá. Vai pra cima aqui. Ah, agora sim, hein? Vou explorar bem essa caverna aqui, tá bom? Antes de fechar ela, depois eu vou fechar. E a gente se vê no próximo episódio. A gente vai atrás, então, das tartarugas, tá? Tem tartaruga pra esse lado. Já tá tudo certo pra gente buscar tartaruga. E se der tempo que não vai dar, né? As tartarugas, eu não faço a mínima ideia. Mano do céu. Que perigo. Olha o Denis fazendo o dever de casa aqui, ó. Cadê o Jack? Cadê o Jack, Denis? Olha, eu e o Denis, hein? Eu e o Denis boladão, hein? Cara, eu vou dormir, cara. Senão esses caras vai... Ah, você... Ai, não. Vocês viram, né? Não, não. Não. Sai. Ele não abre porta, não, né? Dorme. Bom, galera, eu vou ficar por aqui, então, cara. Que episódio... Epa, câmera errada. Que episódio traumático, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sabe que não tá aqui a minha armadura? Não, não tá. Não faço a mínima ideia da minha armadura. Olha, olha lá. Tá me esperando. Mano, que sem vergonha, cara. Ficou me esperando. Vem, então. Corre, vem, vem, vem. Ih, não vai pegar, não. Ah, 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 uh, 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 socorre. Eu vou dar um... Vem, pega aqui, ó, vem. Vem, 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 uh, uh. Ah, cadê ele? Meu Deus, cadê ele? Vira. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ah, uh, uh. É, ele me pegou. Sorte que tá na água. Eu perdi o barco. Uh, ia. Olha o meu HP como que ficou, galera. Galera, eu vou ficar por aqui. Espero ter gostado. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Tô trazendo vídeo praticamente todo dia pra gente. E a gente se vê no próximo episódio da série. Eu quase ganhei pra ter aqui, galera. Bom, galera, eu fico por aqui, então. Fui, falou e até mais. Tchau. Cara, quase morri. Tchau. 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 Tchau.